Na verdade mesmo, eu queria um rock da pesada para abrir esse programa. Sobe o som! Faz um sinal aí, Renê! Gente, bom dia! Hoje, 13 de julho, é o dia mundial do rock. Mas é uma data que existe só no Brasil. Nem me perguntem por quê, não sei. É o dia mundial do rock. No Brasil, só no Brasil. E essa data foi instituída lá pelo final de 1990. Sobe o som aí! E quem gosta de rock não pode perder. Sábado no Municipal, aqui em São Paulo. Quem disse que o Teatro Municipal é só para óperas? Não! Vai ter rock do Titãs, junto à música clássica, vai ser bem legal. Então, informe-se! Bom, gente, hoje nós temos pipocas gourmets. Grandes, gostosas. Tem de paçoca. Já comeu pipoca de paçoca? Tem pipoca caramelizada. Essa aí, de chocolate, é preciso. É chocolate com coco. Ai, que coisa bonita! Vocês devem estar impressionados em casa com o tamanho da pipoca, né? Eu achei que o Roberto... Bom dia, Roberto. Bom dia, Cláudio. O Roberto Augusto tivesse engordado a pipoca. Nada. Passando em algumas coisas. Eu falei, não é possível, essa pipoca engordou. Ela que já é gorda mesmo. Mas não é. Nós vamos mostrar aqui, nessas tigelas, o tamanho da pipoca. Roberto, que milho é esse? Que pipoca é essa? Cláudio, é um milho especial para pipocas gourmet, tá bom? Você vai comprar ele. Ele tem um nome especial. Gente, é muito grande, muito grande, muito grande. É só você procurar. E ele não vem de pacotinho. Ele vem dentro do vidro, viu? E não tem aquele carocinho do milho no final. Não tem o carocinho. Não machuca, que é que lá, às vezes, ela quebra até o dente, né? É 100% pipoca. Pega essa daqui e mostra ela com a sua mão, ó. Olha que bonita. Ela parece... Ela é redondinha. É pipoca cogumelo, viu, Cláudio? Pipoca cogumelo? Gente, elas são muito gordinhas, muito gordinhas. Eu fiquei impressionada. Deixa eu pegar mais uma aqui para mostrar para vocês. Olha que grande. Você já viu pipoca desse tamanho? Você viu só? E essas que você está pegando já estão caramelizadas. Boa, não tem aquele grãozinho. E crocantinha, né? Bom, vamos fazer pipoca. Então, eu vou te ensinar. E é bem fácil, tá, Cláudio? Não requer segredos. Prática nem habilidade. Não, e nem segredos. Ó, panela. É só comprar o milho, que é conhecido como cogumelo. Procure aí na internet. Milho para pipoca. Não tenho nada, por enquanto. Sequinho, ó. Não tenho nada. Só pipoca. Aí agora eu vou colocar água, meia xícara de água. E você vai falar, Roberto, água na pipoca, vai. Tá louco? Tô louco, não. Óleo. Meia xícara de água. Meia xícara de óleo. E uma xícara de açúcar. Por quê? Porque aí já sai doce. Já sai doce e já sai caramelizado. Isso daqui tudo, Cláudio, vai ferver. Ela já sai daquele jeito? Ela já sai daquele jeito. Porque aquela lá tá caramelizada uma delícia. Aqui vai levar um tempinho. Daquele jeito já é bom a beça pra comer, viu? É. Leva uns 10, 15 minutos aqui. Deixa eu repetir então. Uma xícara de chá de milho especial pra pipoca. É o cogumelo. Isso. Uma xícara de chá de açúcar. Meia xícara de óleo de milho. Já que a pipoca é do milho, vamos deixar os parentes juntos. A gente coloca o óleo de milho pra não pôr o de soja, Cláudio, pra não dar aquele sabor forte. É verdade. E meia xícara de chá de água. Isso. Isso tudo vai ferver. A hora que isso aqui estiver grossinho, de vez em quando você mexe, e estourou a primeira pipoca, você fecha a pipoqueira e fica mexendo. Bom, quem não tem pipoqueira, chacoalha a panela. A panela de pressão sem o pino e sem a borracha, viu? Fecha ela, dá. Aí você faz assim, dá uma sacudida nela. Não vai explodir? Não, tem pino e nem borracha, não pega pressão. Ah, não é boa, hein? Muito boa. Bom, vamos lá. Pipoca pronta. Isso. Aí ela vai sair assim, ó, como você mostrou. Nossa, boa pra comer já. É. Então vamos fazer a tradicional. Aqui eu tenho chocolate branco derretido. Se for nobre, você tempera, faz a temperagem. Se for cobertura fracionada... Não precisa. Não precisa, é só derreter, ó. E ela fica crocante. Fica, porque ela já sai caramelizada. Mas dura essa crocância? Dura, Cláudia, sim. Ela dura super bem cinco dias nessa crocância. Nossa, que beleza. Aí, ó. Tô pensando que eu ganharia dinheiro com um carrinho de pipoca grande assim. Ah, deixa eu te contar. Conheço muita gente que ganhou bastante e tá ganhando até hoje com essas receitas, tá? De pipoca... Mas que gozada, né? Porque o milho ele não parece igualzinho? Vocês não viram em casa? Parece mesmo milho. Parece. Mas não é, porque eu nunca vi pipoca tão grande. Aí, ó. Besuntada de chocolate. Eu venho aqui com leite em pó. Minha nossa. Ó. É política engordativa, né? E continua mexendo. Pai. Esse leite em pó vai secar a pipoca, olha. Ai, e o leite da criança é tão gostoso. É, e o da criança mesmo. É o da latinha. É o da latinha. Ó. Aqui, eu já tenho... Olha que linda! Aqui eu já tenho uma tradicional. É só secar, já tem uma tradicional de leite em pó. Tá. Quer fazer de paçoca, ó? Paçoca triturada, ó. Tudo parte dessa, ó. Pipoca de paçoca? É. Pipoca de paçoca, olha. Pipoca... Paçoca de rolha triturada. Você só mexe. A pipoca tá pronta, olha. Minha nossa. Você viu como é prática? Que delícia. Já tá até secando, olha. Já seca rápido, hein? Seca. Aí, depois de seca, eu posso pôr nos saquinhos, né? É. Como nós vimos lá. Pode pôr em caixinhas. Isso. Do lado tem aqueles saquinhos que são tão bonitinhos, né? Vou pôr aqui, ó. Pra você ver, ó. Isso aqui é muito servido em festa, ó. Como ela já tá quase seca, tem que secar. Não, e pra festa, nossa, deve ser uma mão na roda. Pois é. Porque a pipoca também satisfaz, né? Muito. E é bem mais barato que outras coisas da festa, né? Olha que bonito, olha. Aqui nós temos... Muito legal isso. Adorei essa pipoca. Vou colocar aqui só pra mostrar, ó. Tá, como ela ficou, né? É, porque a gente tem que espalhar ela, ó. Fica muito boa. A gente espalha ela, que é pra ela secar. Ela seca dentro de 10 minutinhos, tá, Cláudio? Ah, espera 10 minutos em casa. Aqui você espera um pouquinho que você vai ensinar mais uma, né? Vou fazer mais uma. Eu já venho aqui, tá bom? Tá bom, mas agora eu vou fazer pra você uma prestígio, tá? De coco. Aí tem... Aí, depois que ela sai de lá, né? Ali já tá quase, né? Já tá fervendo, olha. Tá. Vou mostrar pra você, ó. Que ela está fervendo. Vamos olhar lá dentro pra ver. Deixa eu ver, não vai espirrar em mim, não? Não, espirra não, pode chegar. Será? Não, não espira. Fica no olho, olha lá, hein? Nunca. Não tá no ponto ainda de pular. Ah, não. Nossa, olha a água, tá fervendo mesmo. Tá fazendo calda aí, ó. Ah, já tá fazendo caramelo. É. Que loucura. Vou fechar que daqui a pouquinho a gente pode escutar os... Depois que eu tiro daí, eu posso fazer isso com ela quente ou tenho que deixar ela esfriar caramelizada? Ela esfria muito rápido. Com 10 minutinhos você já pode dar o banho. Tá. Aí, ó, chocolate meio amargo. Uhum. Esse tem que temperar? Não. Não? Se for nobre, sim. Mas se for cobertura, não, tá? Ó. Chocolate. É melhor a cobertura, então, né? É, porque hoje nós temos excelentes coberturas, Cláudia, no mercado. Tá bom? Aí eu venho aqui, ó. Eu besunto bem ela, tá? Se for só no chocolate, ela seca também? Seca também. Aí fica... Só de chocolate. Vira pipoca bombom, que a gente chama. É. É, porque parece mesmo. Betela desse jeito. Aí você põe mais. Aí você vem aqui com coco ralado fino, ó. Bastante coco, ó. E um pouco de leite. Já sei, posso abrir um carrinho de pipoca e tu? Abre, abre que eu vou fazer as pipocas pra você, tá? Tudo é grande lá, pipoca e tu. Vai dar certo, viu? Eu vou lá produzir as pipocas. Aí, ó. Já vai secando, ó. Não, gente, isso deve dar dinheiro, viu? Olha, se você tá em casa, tá desempregado, vai fazer pipoca. Porque pipoca é difícil ter quem não goste. Já tá começando a estourar. Já? Já, aqui já tá pronta, viu? Aqui é só pôr pra secar. E aí é prestígio. Prestígio. Secou, ela fica soltinha. Cláudia, deixa eu dizer uma coisa pra você. Você tá falando que dá dinheiro? Em Brasília. Em Brasília, eu conheço uma casa de pipocas, dessas aqui, que na verdade ela aprendeu comigo, ela vende a 160 reais o quilo. 160 reais o quilo. Nossa, mas um quilo de pipoca vem bastante pipoca. Vem, vem bastante. Mas você precisa, assim, por exemplo, um quilo de milho, dá um quilo de pipoca, não? Não, dá muita pipoca um quilo de milho. Dá muito mais do que um quilo. Dá muito mais. Então dá dinheiro mesmo, viu? E esse milho, eu já tive a curiosidade, escorpião que sou, fui lá na internet e descobri onde ele comprou. Aqui em São Paulo foi no bairro do Bras. Mas se você entrar na internet e procurar, você vai achar também. E custa 11 reais o quilo. 11 reais o quilo. Então, é barato, é muito barato para o que dá. Você quer que eu mexa aí? Você quer fazer alguma coisa aqui? Não, só quero pegar um negócio pra pôr essa pipoca, já tá quase pronta. Vai lá, pega lá. É. Olha. Caramelizado, ó. Nossa, não perdeu uma. Cláudio, não perde uma. Olha o fundo da panela, não fica nada. E duas pitelas caíram no chão. Ai, que peninha. Não vai precisar. Ai, não. Ó, tá pulando sozinha. Ó, sua louca, tá indo tudo. Você viu? Olha o tanto que rende. Uma xícara de pipoca, olha. Nossa, uma xícara de milho. Essa receita que eu fiz pra você, ó. Gente, o negócio é vender pipoca. Ó, essas duas travessas com uma xícara de milho, só com isso aqui, tá? Eu dividi o almeio, fiz o prestígio e fiz a... Aliás, vamos comer uma. Come uma. O que você vai fazer mais tarde? Mais tarde, na hora do nosso almoço, eu farei pra você, Cláudio, o cação com creme de palmito, bem gostoso mesmo. É uma combinação perfeita do peixe com palmito, tá? Tem um queijinho de quebra, tem que ter. Ai, meu Deus. Sai! Fica me engordando. Seu Instagram. É arroba Roberto Augusto Culinária. Quer saber mais sobre esse pipoca? Quer ver de novo? Olha como a gente vende também, ó. Ai, que lindo, tá vendo? E um saquinho desse custa quanto, Roberto? Um saquinho desse da Gourmeta tá em torno de 10 reais. Nossa, que roubo, hein? Olha quanto que dá pra fazer. 11 reais o quilo. Você vê como se ganha dinheiro? E às vezes é com coisa pequena, não é com coisa grande não. Verdade. Tá pensando num comércio aí? Às vezes, ó, não precisa de quase nada pra você ganhar dinheiro. O saquinho é caro? O saquinho? Não, baratíssimo. Ai, meu Deus. Sai 20 centavos cada unidade desse saquinho. É muito dinheiro que se ganha com pipoca, viu? Vamos fazer pipoca, Brasil. Vamos ganhar dinheiro, arregaçar as mangas aí. Pipoca, todo mundo gosta. Eu só vou dar uma paradinha aqui, Roberto, porque você vai fazer um cação. O preço tá bom? Tá bom, Cláudia. O preço do cação tá bom sim, tá? Olha que bonito aí. Uma forma diferente de fazer o cação que o Roberto vai ensinar já já. Porque essa semana nós estamos falando no programa sobre a saúde do nosso coração. Você sabe o que é o infarto? Como acontece o infarto? O que pode acontecer no infarto? Hoje e durante essa semana eu converso com o doutor João Paulo Martins. Ele é especialista em cardiologia e ecocardiografia. Bom dia, doutor. Conta aí pra gente como é que você tá e o que é o infarto. Bom dia, Claudete. Meu nome é João, doutor Coração de Belo Horizonte. É um prazer imenso estar participando do programa Vou Te Contar, do quadro Saúde para Todos. Hoje temos um tema de grande importância, um de maior relevância na cardiologia, que é o infarto agudo miocárdio. Que ele é ocasionado quando as artérias do coração, que são as coronárias, tem obstrução completa ou parcial. Então o sangue não chega para o coração e, consequentemente, as células do coração morrem, gerando o infarto agudo do miocárdio. Pra você ter ideia, Claudete, da importância do infarto, em cada três pessoas acima de 35 anos que morrem, uma morre de infarto. Nós, mesmo de todas, da família, temos pessoas que já tem problema de infarto, conhecemos, então é um tema de grande importância. Então, pra isso, temos que saber quais são os fatores de risco pra ter um infarto. Primeira coisa é hereditário. Você já nasce com a carga genética pra poder ter um infarto. Infelizmente, isso, nós não podemos atuar tanto. Mas tem as causas secundárias, que vai desde sedentarismo, tabagismo, colesterol, falta de prática de atividade física. Isso tudo a gente pode identificar e prevenir que não cause esse problema de saúde, tá bem? E quais são os sintomas relacionados? A gente tem na mente muito aquele sintoma de dor no peito, de pressão, que vai para o pescoço, que vai para o braço esquerdo. Mas também existem causas de pessoas que têm sintomas atípicos. Por exemplo, os diabéticos são pessoas que têm muitos sintomas atípicos. Que pode vir só de ter muitas causas de náusea, dor em região epigáscara, que é a região do estômago, tá? Então, diante de todo esse problema que o infarto pode dar, todo o problema de saúde, então temos que, principalmente, fazer a prevenção. E a prevenção é quando você vai no seu cardiologista, identifica os problemas e, a partir daí, faz o tratamento. Tá bem? Faldete, é um enorme prazer sempre estar falando com você. Estou aqui sempre que precisar, tá? Vamos ter muita atenção com saúde, principalmente com o coração e identificar os fatores de risco para infarto, para poder evitar, para que possamos ter uma saúde plena e com muita atividade física. Ok, Claudete? Muito obrigado a todos. Tenha um ótimo dia. Obrigada, doutor. Doutor coração. Nosso doutor da semana é de Minas Gerais. Obrigada, doutor João. E aí, Rô, me conta, depois dessa pipoca gostosa, o que você vai fazer? Depois dessa pipoca gostosa, é claro que um almoço bom também, né? Dessa pipoca grandona aqui, que eu nunca vi pipoca tão grande. Pois é. Vamos fazer o nosso cação? Vamos lá. Eu vou temperar o nosso peixe, claro, que são postas de cação, tá? Uhum. Um pouquinho... Cação é bom que não tem espinha. Nada, ele só tem um osso no meio, viu? Então, sal, pimenta do reino, olha, salzinho, pimenta do reino, um pouquinho de alho. Eu tempero peixe sempre com alho, eu não gosto de fazer peixe só com sal, não, viu, Cláudia? Ah, eu acho que dá um gostinho especial, né? Então, olha, e um pouquinho só de limão, espremido na hora. Ah, isso foi importante você falar, porque senão cozinha o peixe. Cozinha, cozinha. Não se deixa peixe em tempero, tá, Cláudia? Tá. Se não, ele fica... Ele cozinha. Uma pimentinha de cheiro e vou pôr esse peixe para fritar, viu? Legal. Uhum. E o nosso creme de palmito. Vamos começar o creme de palmito. O cação, gente, é um quilo e meio de cação imposta, sal e pimenta a gosto, quatro dentes de alho amassados, o suco de limão você põe só antes, um pouquinho de ir pra frigideira, e uma pimentinha de cheiro. Isso. Você deixa um pouco no tempero pra pegar gosto? No máximo cinco minutos, não mais que isso, Cláudia. Ah, é? Porque, é, porque senão ele vai cozinhar e depois começa a desmanchar e eu não quero. Tá. E lembrando também que aqui é uma fritura rápida, não é pra dourar esse peixe e deixar ele seco e esturricado. É uma fritura rápida. Daqui a pouquinho eu vou retirar. Porque ele vai ao forno ainda. Ele vai ao forno e eu quero que mantenha a suculência. Três colheres de sopa de manteiga. Isso, já coloquei na panela. Uma cebola picada. Receita também no nosso Instagram, arroba programa, vou te contar. Qual é o seu, Rô? É arroba Roberto Augusto Culinária. Qual é o meu, Rô? O seu é arroba Claudete Troiano, underline oficial. Beijo, amigo. Quatro colheres de sopa de farinha de trigo. Que eu já vou colocar aqui, Cláudia, já pra ir dando uma douradinha nessa farinha. E você já faz isso pra fazer tipo um molhinho branco? Tipo um molhinho branco. Não é bem um molhinho branco não, mas é tipo. Já dá aquela engrossadinha, né? Eu vou só continuar aqui, mas você vai no teu tempo. Meio litro de leite. Vou deixar aqui só mais um minutinho. Um vidro de palmito picado. 200 gramas de creme de leite. É caixinha? É caixinha, uma caixinha, Cláudia. Tá. Parmesão alado, porque a gente gosta de queijo. A gente gosta. E o chefe é de Minas. É verdade, tem que usar um queijo. Você deveria ser patrocinado por uma marca de queijo. Preciso, né? Tô precisando, viu? Urgente. Sal e pimenta do reino, tá? Já tô tirando o peixe. Olha, Cláudia, já tá frito, ó. É isso que eu quero, não mais que isso. Porque senão eu vou esturricar o meu peixe aqui e ele não vai ficar legal. E o peixe é muito rápido, né? Muito rápido. Ai, mas que bosta bonita, né? Você viu que ele mantém íntegro, bem terrinho. Verdade. E bem cheiroso. Isso. Aqui já vou colocar a farinha de trigo. Uhum. E o leite. Tá. Coloco de uma vez, Cláudia, pra não empilotar. Esse leite tá em temperatura ambiente. Tá em temperatura ambiente. Aí você faz o creme primeiro, antes de pôr o palmito? Já vou pôr o palmito aqui, já vai cozinhar tudo junto. Uhum. Olha. Bom, aqui nós estamos fazendo o creme. Ele vai ter que cozinhar. Sim. Então, a gente já volta aí. Porque nós estamos fazendo em tempo real, até pra provar que cozinha não é um bicho de sete cabeças, né? Nosso creme pronto, queijo parmesão, Cláudia, pra dar um saborzinho. Você já colocou o creme de leite? Coloquei o creme de leite, né? É. Olha, ficou bonito esse creme, hein? Misturo, ficou. Agora misturo, vamos lá pro peixe. O cação já está aqui sobreposto na travessa e eu venho com tudo esse creme. Quanto tempo fica no forno? Fica só 20 minutos, Cláudia. Tá. E aí o Roberto ainda acrescenta a mussarela. Mussarela. Uhum. E o parmesão. É. No máximo, meia hora de forno, de 20 a meia hora. Parmesão. Mas pra derreter os queijos também, né? Só pra derreter, porque tudo pronto. Mas é uma forma diferente de fazer o peixe, um arrozinho branco ou com brócolis e tá feito. Isso. Esse vai pro forno, mas tem um lá que nós vamos tirar pra vocês agora. É brócolis, né, Roberto? Não, Cláudia, é salsa. É salsa? É. Ai, ficou tão bonitinho, parece brócolis picante. É um arroz verdinho de salsa. Uhum. Aqui tá pronto. Vamos pegar uma colher aqui pra mostrar pra você que tá aí em casa como sai o cação. Dá pra fazer com outro peixe? Dá pra fazer com qualquer peixe de posta, Cláudia. É de posta, porque aí não tem espinho. Vem gostoso. Hum, parece que tá bonitão, hein? E tá, né? Um arrozinho de salsa. Parece não, bonitão ele tá, parece que tá gostoso. Chega, chega que eu quero experimentar o cação com queijo. Desmancha, olha. Olha, meu Deus, bastante queijo. O cação. Gostoso. Até amanhã, gente. Não perca amanhã. Tá uma culinária bem bacana pra vocês. Muito bom. Faça em casa, você vai amar.